E será que Soredemo Ayumu-A Yosef Turo consegue trabalhar diferente a forma dos romances em anime? Como ele promete? Como ele se vende? Ou será que é só mais um anime genérico desse gênero? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do anime Soredemo Ayumu-A Yosef Turo. E lançou nesse ano de 2022 o anime Soredemo Ayumu-A Yosef Turo. Anime esse que vem com uma premissa diferente de romance. Uma premissa não. A forma como eles prometem que vão trabalhar os personagens dentro desse anime é de uma forma diferente. Porque normalmente se você for ver as sinopses, principalmente de obras de romance, pode ser filmes, livros, mas principalmente dentro do universo de animes, você vai ver que a forma como eles trabalham as histórias, as premissas e os personagens são formas muito parecidas. Os animes normalmente se passam em escolas. O anime normalmente trabalha os personagens da seguinte forma. Normalmente ou ele é um menino meio excluído, que sempre teve um amor por uma menina e aí eles acabam se encontrando. E esse amor que era praticamente impossível, porque ele era um de dois mundos diferentes dentro da escola, acabam se apaixonando. Ou acontece de por acaso eles terem algum motivo de terem que ficar junto. E percebe que um tem sentimentos pelo outro. Ou vai criando sentimentos a partir de ali. Os animes de romance, de modo geral, na sua grande maioria, trabalham as obras de uma forma onde não tenta meio que ser usado, ser diferente. E isso tudo bem. É um gênero que normalmente ele é repetitivo e vive de clichês. E é o que eu sempre falo. Clichê não é algo ruim. Clichê, na verdade, é usado como uma palavra para denegrir. Tanto que sempre que alguém fala clichê, ele quer dizer como se fosse algo ruim. As pessoas automaticamente identificam aquilo como algo ruim. Mas não é nada disso. Clichê é porque é algo que foi tão bem feito, que acabou sendo repetido tantas vezes, que acabou se transformando em algo repetitivo, que é chamado de clichê. Então, isso não é ruim para o gênero, nem de anime, nem de romance, de modo geral. Usar clichês faz parte da brincadeira que é criar uma obra, para deixar ela mais perto das pessoas que gostam. E o gênero de romance é um gênero que usa muito isso. Quando aparece um anime que tenta trazer algo diferente, uma premissa diferente, ou um personagem diferente, isso acaba chamando minha atenção. E esse anime, Soredemo Ayumu'a Iosekuturo, ele consegue chamar minha atenção. Ele consegue chamar minha atenção por causa da ideia que eles vendem o casal principal, que até o fim da primeira temporada ainda não é um casal. Porque eles são dois personagens que um gosta muito do outro. Um é apaixonado pelo outro. E isso acaba criando uma dinâmica completamente diferente. Porque o cara é um pouco mais orgulhoso, e ele não quer admitir que ele é apaixonado por ela, e ela é uma menina que ela também se considera uma mulher que não quer mostrar seus sentimentos primeiro. Então, dessa forma, os dois sabem que os dois gostam um do outro, os dois estão apaixonados um por outro, um não consegue sair do lado do outro, mas nenhum quer ceder pelos seus motivos próprios, para poder se apaixonar, se declarar e eles começarem a namorar. Essa premissa é muito interessante. Por quê? Porque você pode trabalhar os personagens de uma maneira diferente. Você pode pegar isso e você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer assim como Love's War faz, que é pegar um romance e trabalhar ele em cima de uma comédia, em cima de praticamente quase skets em algum momento. E isso funciona muito bem lá. Aqui eles não conseguem fazer isso muito bem. Esse anime tem uma ideia muito interessante, e no primeiro episódio eles mostram aquela ideia do jogo de se você ganhar o jogo de mim eu me declaro, mas se eu perder você tem que se declarar. É uma ideia muito boa. E o anime deveria ficar brincando cada episódio, colocar eles numa situação diferente de como que ela quer fazer ele se declarar e ele não quer se declarar. Mas não, poucos momentos acontecem isso. O anime no começo se vende assim, mas depois ele cai para o lado genérico, cai para várias situações genéricas que todo anime de romance tem. Um evento escolar, um momento onde eles vão sair para comer, vão sair para ir para algum parque, alguma coisa. Dessa forma, eles acabam pegando uma premissa super interessante que pode ser super inventiva, trabalhar ela de forma super criativa e cai todo para o lado genérico. Que não faz com que o anime seja ruim. Para mim ele é um anime bem mediano. E trabalha bem os clichês do gênero, como eu falei. A parte do parque, a parte de como eles vão dar a mão pela primeira vez, como eles vão sair, eles estão no evento escolar, tudo isso vai ser muito parecido. Mas o problema é, eles tinham algo muito mais interessante aqui. Algo que poderia ir muito mais além e transformar esse anime de um anime só genérico de romance em um anime bom, divertido de se ver. Por exemplo, era um anime que se ele fosse trabalhar como Love's War, ele seria um anime que eu poderia falar, bom, é aquele anime divertido que eu quero assistir semanalmente, que eu quero ir vendo cada episódio, nossa, eu quero ver a segunda temporada para ver eles em mais situações onde um quer se declarar para o outro. Eu terminei o anime pensando, bom, se tiver a segunda temporada eu não vou ver. Não porque ele é ruim, mas porque tem tanto anime igual como esse, com personagens mais interessantes, histórias mais interessantes, que eu acho que eu vou deixar ele passar. Então com isso, claro, eu não coloquei uma super expectativa em cima desse anime, até porque eu não esperava a melhor coisa do mundo, mas a premissa dele poderia fazer com que ele fosse algo melhor. E com isso até tira alguns pontos, como por exemplo, a animação é bem mediana, você vê que não teve um grande estúdio por trás na parte da animação, um grande diretor por trás, porque a animação é bem genérica em vários pontos, o mesmo vale para a trilha sonora, o mesmo vale para todos os personagens secundários, até isso eles poderiam trabalhar um pouco melhor, porque os personagens secundários que aparecem em volta da dupla principal, eles também sabem que eles são apaixonados e tentam colocá-los em situações dos dois ficarem juntos. Então está tudo preparado, está tudo feito para você fazer essa premissa de um querer se declarar para o outro, um querendo fazer com que o outro se declare para ele, com os amigos colocando em situação engraçada, o plano, a parte da história, a parte do cenário, está preparado para ser um ótimo anime, se bem trabalhado de comédia romântica, onde um tenta convencer o outro a se declarar. Mas no fim, é só mais um anime genérico de romances, que não tem nada de se encher os olhos, nem os personagens são super cativantes e tão interessantes como poderia ser. Além disso, vale se destacar que é um anime que eu acho que talvez, eu não tenho como confirmar, mas talvez ele até funcionasse melhor se ele fosse um anime mais curto, porque se eles pegassem essa premissa que eu falei aqui de trabalhar cada episódio e eles querem se declarar um para o outro, um episódio de 10 minutos, onde coloca uma situação para eles e aí os dois tentando não se declarar para o outro, eu acho que até isso funcionaria melhor para essa obra com essa premissa que eles têm. Na forma que eles escreveram a obra, de ser um anime mais genérico de romance, obviamente isso não funcionaria, mas se eles pegassem essa premissa de um quer se declarar para o outro, cada episódio tendo uma situação de um quer se declarar para o outro, eu quero convencer que um se declare para o outro e um anime de 10 minutos, nossa, funcionaria perfeitamente bem, com uma comédia muito bem fechadinha, e de novo, poderia até ser um clássico do romance, mas infelizmente virou só um anime genérico que é muito mais fraco do que bom. Concluindo, Soredemo Ayumu Ayozokuturo, ele é um anime que eu vejo como uma premissa com um potencial gigantesco. Um potencial gigantesco para fazer com que esse anime fosse um anime diferente, uma comédia que funcione muito bem, que faria com que a gente quisesse assistir, reassistir, se divertir com ele, com os personagens, com as situações que eles se colocam. O anime que eles fizeram aqui tem uma premissa interessante, mas personagens que são desinteressantes e esquecíveis, genérico como eles desenvolveram a obra, e nem a animação, trilha sonora, algumas coisas que poderiam encher mais os olhos funcionam muito bem. Parece realmente que ele é um anime que só tem o potencial, de resto, eles fizeram o mais genérico possível, e até alguns pontos são mais fracos do que bons, até deixando o anime em alguns momentos mais chato e arrastado. Tanto que você termina nem lembrando várias situações que o anime teve de tão genérico que ele é. E por isso que eu fecho Soredemo Ayumu Ua Yosei Kuro com uma nota 4,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Soredemo Ayumu Ua Yosei Kuro? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Qual o seu anime preferido de romance? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo. Tchau.